Vamos lá, meus amores, agora vamos dar início aí a nossa correção do trabalho de português do livro, tá? Vou fazer também da mesma forma como eu estava fazendo as outras, tá? Fica mais prático para vocês acompanharem, vocês conseguem entender melhor, né? A colocação e a posição das respostas ali. Então, vamos lá? Vamos lá, então. Então, número 1 aí da página 264, estudo do vocabulário. Complete as frases usando o significado das palavras que estão nos círculos. Aí nós temos aqui fama, topo, ágio. Temos que usar o significado dessas palavras, o que elas significam para completar, ó, viram aqui? Então, aqui ó, a orca tem o fama, topo, ágio, fama, renome de peixe mau, tá? Pode ser, é, de acordo com o vocabulário, né? Isso aqui é renome, é o que tá lá no vocabulário, isso aí. Letra B, a orca está na parte mais alta, topo, da cadeia alimentar. A orca é uma hábil, ágil, hábil, caçadora. Não é para completar com essas palavras, gente, é para botar o significado delas aqui, o que está no vocabulário do texto lá na página 263, tá bom? Agora vamos para a questão número 2. Bom, na questão número 2, reescreva a frase abaixo, substituindo a palavra grifada por outra do mesmo significado. Grifada é a palavra que está destacada, a palavra de cor diferente. Então, ó, a orca é o maior membro da família dos golfinhos. A orca, reescreva a frase, você escreve ela novamente. A orca é o maior integrante, membro integrante da família dos golfinhos. Certo? Muito bem. Se você não fez, você para o vídeo e faz. Bom, número 3. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Agora a gente só vai colocar aqui, ó, os números. Topo, ágil, nadadeira, membro, fama, dorsal. Vai ficar em 4, 5, 6, 2, 1 e 3, né? Então, topo, parte mais alta, ágil, hábil, nadadeira, órgão de locomoção dos peixes, membro, integrante, fama, renome, dorsal, parte das costas da baleia. E a questão número 4, que está aqui embaixo, ó. Complete a frase, ou complete, perdão, a frase não. O que está faltando na orca de abaixo e escreva o nome. Então, completou aqui o desenhozinho, ó, tá? Completou aí o desenho e vai escrever, nadadeira, dorsal. Certo? Opa, perdão. Muito bem. Vamos para a página 265. Bom, vamos lá. Na página 265, trabalhando com o texto, ou trabalhando o texto. Número 1. Responda o que se pede. Pesquise e responda qual é o gênero textual que você leu. Bom, o gênero textual que nós lemos é texto científico. Por que é um texto científico? Porque ele traz para a gente informações sobre um animal. Então, é ciência. Então, é um texto científico. Letra B. Quem escreveu esse texto? O nome do autor do texto está embaixo do título. Francisco Lemos. E lá embaixo, no final do texto, também. De que fala o texto? Fala das orcas. Tá? Você pode colocar assim. Caso você não tenha feito, vai fazer ainda, dá uma paradinha no vídeo, tá? Número 2. Descubra no diagrama o nome vulgar que é dado à orca. Baleia assassina. Tá aqui, ó, circulado. Tá bom? Então, você encontra aí no seu e circula se você ainda não encontrou. Número 3, ali embaixo. Complete as informações sobre as orcas. Vamos lá? Bom, as informações sobre as orcas para serem completadas são essas daí. Os machos... Tudo isso tá sendo informado no texto. É só você procurar lá, se você não tiver achado. Letra C. D. Os machos vivem 50 anos e as fêmeas, 80. Letra D. Ao nadar, a velocidade da orca chega a 55 km por hora. E a letra E. A nadadeira dorsal da orca chega a medir 1,80 m. Não esqueça, gente, tudo isso a gente aprendeu em matemática, hein? 1,80 m, aqui no meio, hein, ó. 9,7 m a vírgula no meio. Não pode esquecer. Exatamente como está no texto. Agora vamos para a correção dos exercícios do conteúdo. Muito bem. Agora nós estamos na página 268. Número 1 aí, falando sobre sujeito e predicado, tá? De quem é que estamos dizendo alguma coisa? A menina comeu as frutas da cesta. Nesta frase dizemos alguma coisa da menina. Então, a menina comeu. A menina é o meu sujeito da frase. As pessoas compraram revistas e jornais. Na frase nós estamos dizendo das pessoas. Então, vai completando. Menina, pessoas. O mar fica atrás da montanha. Mar. Letra D. Vitor e Mariana estavam conversando. Vitor e Mariana. É para falar dos dois, né? Então, está sendo falado dos dois. Então, é os dois que a gente vai identificar ali. Letra E. As notícias foram publicadas ontem. Sobre quem está sendo falado? Sobre as notícias. E na letra D. Raul e Carol nasceram em Fortaleza. Está sendo falado sobre Raul e Carol. Certo? Muito bem. Vamos agora para a questão número 2. Número 2. Copie as frases e circule o sujeito. Então, você vai copiar a frase novamente do jeito que está ali. E vai circular o sujeito da frase. A mãe carrega o bebê nos braços. Quem é o sujeito da frase? A mãe. Tia, o bebê não? Não. Nós estamos falando que a mãe pratica uma coisa. O que a mãe faz? Carrega o bebê nos braços. Letra B. Você e João são irmãos. Aí, nessa frase, sujeito composto, você e João. Circula em você e João. Letra C. Vera pegou conchinhas no mar. Vera é o sujeito. Circula a Vera. Os fregueses entraram no restaurante. Os fregueses é o meu sujeito. Circula em fregueses. Vamos para a próxima página. Bom, vamos lá. Nessa questão aí, número 3, complete as frases abaixo com um predicado. Bom, o predicado é você que vai dar. Você vê aqui, ó, resposta pessoal. É você que vai dar a resposta. Não tem uma resposta aqui no livro. Mas, eu vou fazer algumas sugestões aqui. Não quer dizer que você tenha que fazer igual o que eu vou colocar aqui, tá? As crianças, aqui, ó. Brincaram no parque. Tá? A letra B. O cão e a raposa são ferozes. Letra C, ó. Três sujeitos. É um sujeito composto. Vitor, Hugo e Rodrigo foram embora. Um príncipe Veio Nos Visitar. Tá saindo meio torto? Porque eu tô escrevendo meio de lado. E a letra E. A neblina Era Densa Grossa, né? Muita. É só uma sugestão, tá? Isso aqui é pessoal. Cada um vai fazer o seu da maneira como achar melhor. A questão número 4 também é uma resposta pessoal. Vamos lá. Bom, na questão número 4 já é o contrário. Nós temos que completar com sujeitos. Gostou de tomar sorvete? Gostou. Quem gostou de tomar sorvete? Ele? Ela? Porque gostou, ó. Tá? A terceira pessoa do singular, tá? Ou pode ser o passado de alguém, né? Você gostou de tomar sorvete? Eu teria que ser uma pergunta, né? Então, vou botar ele. Tá aqui, ó. Ele ou Ela gostou de tomar sorvete. Letra B. Pularam corda no pátio do colégio. Pularam. Quem pularam? Pedro e Carla. Pedro e Carla pularam corda no pátio do colégio. É pessoal. Então, você vai responder a sua, tá bom? Não é pra fazer igual a minha. Contaram história Histórias do folclore brasileiro. Quem contaram? Aqui, ó. As professoras. As professoras contaram histórias do folclore brasileiro. Letra D. Deixou em casa a chave do carro. Quem? Papai, mamãe, titia. Papai deixou em casa a chave do carro. E a letra E. Encheram as ruas da cidade de bandeirinhas. Quem encheram as ruas da cidade de bandeirinhas? As pessoas. As pessoas. Certo? Então, ficou assim. Mas, lembrando, o número 3 é o número 4. Resposta pessoal. Você pode fazer da forma que você achar melhor. Vamos para o número 5. Bom, na questão número 5, eu complete as frases com os sujeitos do quadro abaixo. Nós já temos os sujeitos. O gato e o cachorro, o balão, o João, o mar. Letra A. Fez um belo desenho. Quem fez um belo desenho? Não foi o mar, nem o balão, nem o gato e o cachorro. Foi o João. O João fez um belo desenho. Letra B. São eternos inimigos. Gato e o cachorro. Está muito agitado. Aí, você vai identificar aqui, ó. O predicado da frase. Combina com o sujeito. Então, já fica mais fácil. Aqui, ó. Está muito agitado. Quem está muito agitado? Até podia ser o João. Mas, o gato e o cachorro não estão muito agitados. Seria estão muito agitados, né? Então, aqui, ó. Combinou ali o mar. Provoca vários incêndios. Quem provoca vários incêndios? O balão. Então, o predicado das frases aqui já combina com os sujeitos para serem completados. Vamos para outra página. Não vamos para outra página nenhuma, porque essa foi a nossa última página. Então, é isso aí, gente. Bom, sujeito e predicado não é difícil, tá? Assim como tudo que a gente aprende. É só ter atenção que a gente consegue fazer, certo? Então, até a próxima aula. Até segunda-feira. Hoje, a gente não vai ter aula de ética, porque o nosso livro já acabou. Tá bom? Então, até a próxima aula. Segunda não, porque segunda é feriado. Até a próxima aula, que é na terça. Um beijo. Bom descanso. Bom feriado. Bom final de semana. Fiquem com Jesus. Fiquem com Jesus. Fiquem com Jesus. Fiquem com Jesus.